Não é necessariamente ser forte, mas sentir-se forte. Onde quer que você esteja no mundo, eu te envio amor. Eu vou viver. E vou amar. Acha que eu vou perder? Eu não disse isso. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Eu estava com medo. Expectativas. Eu estava com medo de não fazer o que ele não pôde. Ser o campeão. O que ele te disse para você insistir tanto? Seja o melhor. É, e você é? São só três degraus para entrar no ringue. Só três. E hoje vai parecer alto feito uma montanha. Você está aqui para provar alguma coisa para os outros? Ou para provar alguma coisa para si mesmo? E se quiser mudar as coisas de verdade, você tem que fazer grandes mudanças. Eu vejo como está arrasado, indefenso. Você não pode vencer esse sabedício, mas continua lutando. Sinceramente, o mundo vai acabar num banho de sangue. Mas não devemos entregar os pontos. Temos escolhas. Eu escolhi morrer lutando. Eu sempre acreditei que o que nós fazemos é importante. Eu levei o golpe. E eu segui lutando, cara. Porque eu acreditava que nós fazemos do mundo um lugar melhor. Então você não acredita mais. Eu só preciso vencer. É impressão minha. O mundo está ficando mais doido. Me desculpa, mas nem tudo tem que ser tão inteligente, charmoso ou agradável o tempo todo. Às vezes, nós temos que poder falar as coisas uns para os outros. E ouvir também. O sistema que sabe tudo. Vocês decidem o que é certo e errado. Eles acharam um monte de ouro e umas merdas raras no cometa. Então eles vão deixar ele se chocar com o planeta. Só para fazer um bando de gente rica ficar ainda mais potre de rica. Até o sol vai morrer algum dia. Nós somos divinos. Nós somos deuses presos em casulos. Quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras.